Tá quase pronto, vamos ver como é que vai ficar né, depois de pronto Bom dia, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Acordamos agora, na verdade eu acordei agora né, o pessoal já acordou mais cedo Já fizeram, ó, cuscuzinho pra gente tomar café, cafezinho também fizeram Agora eu vou comer né, o pessoal tá ali sentado já, Ana Luísa doida com fome também né, o Otávio acordou, foi cedo Acordou primeiro que eu, ele que me acordou E agora eu vou tomar café da manhã Ó pessoal, vou colocar um cuscuzinho agora pra me comer com o Otávio Vou colocar um cuscuzinho agora pra me comer com o Otávio, vou fechar aqui ó Vou colocar um leitinho, e aqui é assim, nós colocamos leite e açúcar Duas colherzinhas de açúcar Vem Otávio, experimentar, cuscuz Hum, delícia Não aguento não, amor Ah, mas ele viu todo mundo baixando Tá gostoso, vovó? Delícia Olha o dedo sujo Tudo de carvão É isso aí pessoal, agora eu vou ali sentar, tomar café da manhã com ele, senão ele vai fazer eu ficar agachada aqui o tempo todinho Olha o que ele tá trazendo gente, pro nosso almoço Olha o troféu E eu, se liga E ainda perdi mais dois ainda, além desse aqui Aí o Claudio ficou lá dentro do rio lá, pra ver se ele consegue pegar alguma coisa Cansei, meu Deus, tô com fome Os cristalinhos no fogo já Não, eu não comi nada hoje cedo, eu saí só com água Saí seis horas da manhã também, né? Saí seis horas, eu tava no almoço e eu passei frio essa noite Mas foi muito frio mesmo, tu é doido Gente, ó, tá aqui o peixinho Já sendo cortado ali, tá tirando a boca Eu vou tirar essa parte aqui de baixo Eu não como, tu como? Eu não como nem cabeça, nem parte de baixo Eu como a cabeça, mas essa parte aqui Vai só ocupar espaço na panela ali, mas é difícil tirar Deixa aí, moça, deixa aí, depois ela tira Duro pra caramba O foguinho tá ali Já pode colocar a cebola pra ir refogando enquanto isso aqui tá fora A gente já terminou de... Terminou não, na verdade O Claudio tá ali desmontando o acampamento Começando a desmontar, né? Vai nem vir pra cima Se não, molho não sai, não Cortei aqui uma batatinha aqui que vai fazer parte do peixe Vamos ver como é que vai ser a receita do pessoal aqui hoje A receita que eu nunca fiz, ô É isso aí, gente, vai dar certo, vai dar certo Estou aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo e ninguém sabe nada, ô Mas no final fica bom É No final dá certo Gente, aqui eu vou colocar a coisa pra refogar, né? A cebola E é muito cebola, gente Eu acho que a cebola aqui... É duas cebolas Será que o povo aqui gosta de cebola, gente? Ó E é muita cebola mesmo Vou colocar aqui a cebolinha pra dar uma refogada boa Gente, isso aqui é bonito, hein? Cê tá doido, menino Bonito, né? Mas aqui arde o zóio, arde o zóio Vai pôr o zóio aí na cebola Vai arde mesmo Aí, pessoal, ó Vou jogar um pouquinho de sal Porque esse temperinho aqui da Mariana Ele não tem lá essa quantidade de sal, entendeu? Ó Por isso que quando a gente utiliza ele A gente joga é muito mesmo, assim, ó Porque o bicho é É mais, tipo assim Mais é ervas finas, né? É Aí eu vou colocar aqui, gente Depois, quando eu colocar ele ali pra dentro Eu vou dar uma corrigidazinha Verificar como é que tá de sal, tá? Depois eu vou colocar ele pra funcionar Deixa eu verificar como é que tá isso aqui logo Vou dar uma olhada aqui na cebola A cebola já tá refogada já Agora Agora vou colocar esse alhozinho aqui, ó Espera mais um pouquinho aqui, gente, ó E a panela do arroz já tá Já tá no fogo, né? Gente, ó Eu coloquei um pouquinho de colorau aqui, ó Dá uma conferida aqui, por favor Obrigado, Camila Você vai ser aí promovido E aqui, gente, ó Vamos chamar no peixe agora E eu acho que essa bacia não vai caber o peixe Opa Vou pegar com a mão aqui, gente Vai caber, vai dar certo Vai dar certo, vai dar certo Gente, eu vou colocar aqui bem organizadinho aqui No jeito que quando a gente for pegar Quando a gente for pegar É... Já deu todos os peixes? Vai dar certo Não, botei todos os peixes não Aqui, ó O negócio vai ficar diferenciado Ele vai lá pro lado sem fumaça e não fica aqui É... Gente, mas ninguém consegue falar do lado de lá, não A fumaça é toda hora na cara Entendeu? Toda hora a fumaça tá na cara Aí, pronto, gente, ó Vai encher a bacia mesmo, entendeu? Agora eu vou... E ela tirou o beijo Tirou o beijo mesmo Gente, ó Agora aqui vamos pra batata Você vai colocar tudo junto, tá? Porque aqui a batata vai demorar também A mesma quantidade de tempo do peixe aqui Pra ele tá... De cortar a batata pequena Corrida, é A batata tá pequena Se for grande não precisa nem colocar junto Porque ela não vai comer ainda não Gente, tá aqui, ó Eu vou colocar mais porque não vai caber E aqui, gente, tem que ser um pouco nas pressas Pra os fundos não grudar Só que eu vou falar com vocês Vai ficar um pouquinho passado aqui Na coisa da panela, mas... Ele vai murchar Aí ele baixa Mas nós não vamos destruir peixe Então tem que ir tudinho Agora deixa eu botar um pouquinho de água Aí, gente, ó Cadê a tampa da panela? Ó, um pouquinho de água Pra fazer o caldo É peixe de caldo Agora é só cobrir a panela Agora é só cobrir E pronto, aí Deu certinho Ó, pessoal Tá quase pronto Vamos ver como é que vai ficar, né? Depois de pronto Ó, pessoal Vou me servir aqui agora Vamos experimentar essa comida Pra ver como é que ficou Ver se ficou boa mesmo Igual prometeu que ia ficar, né? Eu sou bom nisso, minha filha Tá quente Ó, que a minha cuia ficou quente Não, tô falando que a cuia tá aqui Essa cabeça aqui eu não quero Agora ela vai ficar aqui pro lado Ainda tem uma farinha de pulpa ali, hein, Cláudio? Tem Tá, criando uma nuvezinha Sabe que já queria chover Deixa eu ver se era bom, Cláudio? Ó lá Hum Essa nuvezinha aí em cima é Vou experimentar agora Quente? Comida boa é comida quente, né? Deixa eu ver, Alinha Passa a farinha pra sua mãe Eu vou colocar lá pra mim Toma Vou colocar a pimentinha também, né? Isso, coloca a pimentinha Coloca a bichinha Ele tá só torcendo aqui pra me lascar Sai fora O que agora? Só um pouquinho Essa aqui não arde, não Não? Não Eu tenho medo dessa pimenta que você pode se enlarte Não, essa Isso aqui não arde, não Tô gostoso Pegou tempero Peixe tá excelente, tá conta Vou até colocar mais pimenta Mostra aí pro pessoal Gente, eu vou ali comer Vou preparar um prato com o Otami, né? Pra ele comer separadinho E tchau, obrigada Pois é, galerinha Esse foi o nosso vídeo de hoje Tamo aqui desmontando o acampamento já Eu espero que vocês tenham gostado muito E se você ainda não é inscrito aqui no canal Corre aqui, se inscreve Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Que todos são top, tá? Escreve o meu também, gente É, vai lá no dele também Que o link tá aqui na descrição, tá? Tchau, obrigado Até o próximo vídeo Tchau